Olá a todos! Pessoal, neste vídeo eu vou estar ensinando a fazer a bandeira do Vietnã e esta aqui é a bandeira Vietnã que fica no continente asiático. Então pessoal, esta é a bandeira, curta o vídeo, inscreva-se no canal e vamos lá! Bom, vamos lá para a bandeira. Primeiro você vai colocar o amarelo para sua frente e o vermelho em cima. Vamos aos movimentos. Primeiro, F B' D' L' R' U D' D' E aqui já temos a bandeira do Vietnã no cubo mágico. Para desfazer é só voltar estes movimentos. Então aqui eu terminei com D', agora é D' O penúltimo, agora é U'. Sobe aqui, L', R', F' e B. E aqui já temos outra vez o cubo montado. Então pessoal, esta foi a bandeira de hoje. Se gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo padrão!